E a Conab divulgou nesta semana um relatório final sobre o acompanhamento da safra 2019-2020, inclusive a safra guliana. Segundo a Conab, Goiás deverá bater mais um recorde, 27 milhões de toneladas nesta safra que está se encerrando. Os produtos com maior vigor deste ano são soja, milho e sorbo. A produção tanto de soja quanto de milho deve gerar em torno de 12 milhões de toneladas cada um. O sorbo, que Goiás é o maior produtor nacional, vai produzir 1 milhão e 210 mil toneladas. Com essa produção, Goiás se consolida como o terceiro maior produtor nacional de grãos. É isso aí, final de mais uma edição do TVC no Campo. Vocês estão convidados para o próximo programa. Até lá e um forte abraço.